Na Editoria de Economia, você confere os projetos que o setor privado considera essenciais para melhorar a competitividade na região sudeste. Será que são os mesmos da agenda do governo federal? Veja também em política como a oposição está se articulando para tentar reduzir o prazo do governo na defesa das pedaladas fiscais. E a Editoria de Brasília traz informações sobre um projeto que prevê o pagamento de aluguel para famílias carentes do Distrito Federal. Continue nos acompanhando, seja bem informado, seja o Fato Online.